Perna pesada, dificuldade de marcha, incômodo nas pernas, o cansaço nas pernas muitas vezes pode sinalizar o início de uma doença neurológica. Nesse vídeo eu vou deixar um recado para que você esteja atento aos sinais de alarme de quando o cansaço nas pernas indica uma condição neurológica. Meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP. Convido você a se inscrever no canal, dar o seu like e deixar aqui nos comentários o que você tem feito para melhorar ou aliviar esse sintoma. É muito importante a gente estar atento à seguinte pergunta, esse cansaço nas pernas está associado a algum outro sintoma ou algum outro sinal de alarme que pode indicar uma doença neurológica? Tente fazer a seguinte pergunta, além do cansaço existe uma fraqueza muscular objetiva? A pessoa é capaz de subir uma escada, por exemplo, com as próprias pernas? Ela consegue fazer esse movimento de elevação da coxa? Ela consegue caminhar sem cair? Ela consegue caminhar sem tropeçar? Se você está observando que além do cansaço nas pernas, a pessoa não está conseguindo então subir a perna para cima porque está muito pesado, ou ela está andando, parece que ela está com uma tendência de tropeçar, isso é indicativo de que o cansaço pode estar associado a uma doença da musculatura, uma doença muscular, que a gente chama de miopatia, ou uma doença do nervo que controla esse músculo, que a gente chama de neuropatia. Então essas duas, esses dois sinais iniciais são muito importantes porque eles vão requerer uma série de investigação específica da área de neurologia. E aí às vezes o paciente está achando que é circulação, que é deficiência de vitamina, quando ele perde tempo. E quanto mais tempo a gente perder, é o risco do nervo ser lesado e a gente não ter a possibilidade de um tratamento realmente efetivo. Então faça essa seguinte pergunta, se você é capaz de levantar a perna, se você é capaz de mexer, se a sensibilidade da perna está normal, ou se a pessoa está sentindo algum formigamento, ou alguma queimação. Observe o equilíbrio. Essa pessoa consegue ficar em pé e fechar os olhos, por exemplo, sem cair? Se tiver uma alteração do equilíbrio, se a pessoa parece que perdeu o tato, isso indica que ela tem uma lesão das fibras nervosas. Isso é indicativo que ela tem uma neuropatia. E aí o cansaço das pernas não está andando sozinho, né? Ele está associado a uma doença neurológica, provavelmente uma polineuropatia. Então tem vídeo de polineuropatia aqui no canal, vocês assistam lá para ver e entender melhor essa condição. Um outro detalhe que você deve perceber é assim, você ouve ele arrastar muito o pé no chão, você está conseguindo perceber que às vezes quando o paciente vem, o pé está tão fixo no chão, parece que ele está colado, que o indivíduo não consegue levantar a perna para andar. Parece que o pé é uma marcha que a gente chama de magnética, como se tivesse um ímã no pé impedindo o paciente de levantar a perna. Nesses casos, é indicativo de que essa alteração do cansaço das pernas deve-se provavelmente a uma deficiência de dopamina cerebral. E existem diversas causas da deficiência de dopamina. Uma delas é a doença de Parkinson. Outras vezes, o paciente pode ter perdido o controle da movimentação das pernas. E o cansaço, na verdade, está sendo associado a uma causa central. Pode ter sido vários micro AVCs que geraram o cansaço e que levaram a essa perda de dificuldade de controle das pernas. Nas mulheres jovens, ao invés de ser AVC, às vezes isso pode ser um sintoma da esclerose múltipla. Então é muito importante que sempre a gente observe se o cansaço realmente está vindo sozinho ou se tem algum outro sintoma neurológico, pois pode ser indicativo de uma condição que requer um tratamento rápido para que o paciente fique bem. Igualmente importante é observar a presença do tônus muscular, do aspecto do músculo. Esse músculo, por exemplo, da coxa está atrofiando. Você está vendo esse músculo ficar fino? Você está vendo a perna ficar fina? Se tiver uma perda de massa muscular objetiva, às vezes isso pode ser uma doença neurológica degenerativa. E o exame de eletroneurobiografia é o exame mais indicado para a gente avaliar o cansaço nas pernas nos pacientes que têm uma atrofia muscular, às vezes mais específica. Está atrofiando uma perna e não está outra. Então é muito importante que a gente esteja atento a esses sinais de alarme e na primeira vigência desse sinal sempre procurar o neurologista. Não fique demorando achando que é problema de circulação, pois pode sim ser uma condição que requer um tratamento mais efetivo. Gostaram desse vídeo? Se sim, dá um like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho